É, sou meio sem jeito com as mulheres. Mas meu irmão disse que foi me dar uns conselhos. Ei, não esquece que eu te ensinei. Qualquer coisa liga. Valeu. Ótimo, porque na Clara se falar até o mundo é de graça. Eu posso ligar tantas vezes que quiser. Alô. Ela tá sozinha. Senta do lado dela. Ele me dá umas dicas, é mais experiente. E isso é um fute figurinha da Copa. Não. Paga o lanche pra ela, cara. Tô sem grana. Oi, irmão. Não, essa ideia... Aham. Como assim? Que progredinho. Bonita essa mochila. Fale de graça quantas vezes quiser com o número claro até um minuto. Cara, eu fiz falar da mochila. Não. Vai atrás dela. Tanta coisa pra eu falar, eu fui falar bem muito da mochila. E pra qualquer claro fixo, fale um e ganhe até dez. E pra qualquercher pra eu falar, eu vou falar rei um pouco mais do det. Obrigado.